Salve galera, aqui é o Brother de novo e hoje estamos aqui pra falar de Yu-Gi-Oh! Duel Links E hoje vamos dar uma olhadinha aqui nas muitas versões de Hiro, tá? Hiro tomou Banlist, já tá em vigor a nova Banlist aí, então afetou, de certa forma, afetou todas as versões do Hiro que tava rodando Então, vamos dar uma olhada aqui, eu separei três versões, eu acredito que seja as três que o pessoal mais vê na ranqueada Mas dá pra rodar Hiro de várias formas, tá? Então, eu separei três versões aqui, vamos dar uma olhadinha nelas e dar uma debatida ali pra ver como que tá o deck, beleza? Mas antes da gente ir pra lá, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Me ajuda a bater essa meta dos mil inscritos aí que tamo lá, quase chegando Dá essa moral pra mim E me segue nas outras redes sociais também, tá? Segue lá na roxinha, tô sempre fazendo uma livezinha lá, transmitindo alguma final de torneio, alguma coisa Então, cola lá que dá bom também, valeu? Me ajuda pra caramba Bora lá então Bom galera, essa aqui é a primeira versão aqui Dá pra mudar bastante coisa aqui, Hiro roda de várias formas Dá pra tirar alguns suportes aqui e tal Mas, essa aqui é uma versão que funciona legal até Depende um pouquinho de sorte? Depende, mas funciona legal Então, essa é uma versão mais voltada pro chicletão ali e tal Você usa mais ou menos aquela mesma inguine do Hiro que o pessoal rodava antigamente E, como você tem só um liquid aqui agora, né? E você tem aqui o Vaion também limitado a dois Então, meio que você tem que rodar um de cada Mas o Vaion aqui, ele busca uma polimerização pra mão Então isso ajuda Você tem uns extratos aqui pra buscar cartas pra mão Então, no extra deck aqui Se você tiver dois amanhecer, eu aconselho rodar dois Eu só tenho um aqui, tá? Dois, três, eu acho que talvez possa ser exagerado Mas dois seria o ideal, porque um protege o outro no campo Então, é interessante Muitas vezes você coloca o amanhecer sozinho ali Mas o amanhecer, ele não faz nada sozinho Então, o legal é você ter mais cartas ali pra acompanhar aí De resto aqui, você pode rodar as versões A ideia dessa versão aqui é aproveitar do efeito da Super Poly Já que você consegue fazer fusão com os monstros do oponente, né? Então, você coloca aqui fusões de atributos variados Pra você poder estar usando a polimerização ali E quebrar o campo do oponente, tá? Então, é legal É uma versão que funciona, tá? Não é uma versão muito poderosa Mas é uma versão que roda legal aqui Dá pra você brincar, beleza? Então, se você quiser tirar os book aqui por causa dos Link, né? No turno 2 aqui, praticamente, o book não serve pra nada contra Link Se você quiser colocar outra carta aqui, também vai te ajudar, beleza? Vamos lá, vamos dar uma olhada no replay que eu separei aqui dessa versão E daí, depois, a gente volta pra cá pra te mostrar a segunda e o replay dela, beleza? Bora lá, esse aqui é o replay dessa versão que eu mostrei agora E pegamos aqui um baixo missal O cara tava com duas vitórias seguidas Aqui, a ideia não é mostrar o combo máximo do deck O deck vencendo todo mundo Não, é só pra mostrar como que o deck funciona Como é que é a sinergia do próprio deck E como que ele ficou pós-banlist, tá? Hiro é um deck caro e muitas vezes você nunca vai ter tudo que você precisa E eu sempre tô indo atrás dos monstros de Hiro Porque é um arquétipo que eu gosto Mas mesmo assim, sempre tá faltando alguma coisa Eu nunca consigo ter tudo Mas beleza Aqui, eu tentei combar aqui o máximo que eu pude, né? Pra tentar segurar o oponente Ativo o efeito do vaio Lá jogando o líquido Bano, busca a polimerização E aqui eu vou tentar comprar cartas e comprar recursos Ativo a polimerização aqui Já faço o amanhecer Trago o amanhecer aqui O amanhecer dá um buffzinho Ele busca aqui a fusão miraculosa pra mão, né? E daí eu já dou a miraculosa Banindo o líquido lá do cemitério E o vaio pra poder fazer outra fusão Eu faço a escuridão A ideia aqui é comprar cartas E ver se eu consigo comprar a super pole Mas não consegui Descarto o chicletão aqui Fico com as duas cartas na mão Mas eu tenho um campo legal aqui Difícil o oponente passar E o cara tava com o block dragon, né? Então é complicado É um deck brabo que vem pra cima Mas é que ele vai ter que lidar aqui com o amanhecer primeiro Mas o block dragon ele protege de efeito de destruição Então teoricamente ele tava tranquilo Mas beleza Ele já joga o cruzador aqui Ele vai virar meu bicho que faço pra baixo Beleza Ele invoca o agressor aqui, né? O asa negra Só pra fazer volume de campo E daí ele consegue buscar mais cartas pra mão Já que o block dragon cai lá no cemitério Então é um deck que comba bastante, tá? O block dragon é um deck que tem um potencial gigante aí Dependendo do que vier pro jogo Mas beleza Aqui ele ataca aqui Beleza Eu só ativo aqui pra trazer esse cara pro campo Ele bate aqui E bate aqui e limpa meu campo Eu fico sem nada no campo Nada, nada Beleza Mas eu tenho extratos na mão Comprei o book O book pode ser útil agora Busquei o chicletão Tá? Vou ativar aqui a fusão A polimerização pra fundir ali da mão Daí eu faço a adoração aqui Já que eu posso usar a adoração pra diminuir o ataque dos monstros dele E ativo aqui a fusão miraculosa Pra trazer o grande tornado Já que o grande tornado ele entra dando um debuff em todo mundo Usa a adoração aqui ainda pra zerar o ataque de outro E eu consigo bater aqui E consigo dar um dano muito bom aqui nele pra poder finalizar Então o deck tem recursos Ele joga ali e tal Não é aquela versão tão explosiva igual era Mas o deck joga bem ainda Bom galera Essa aqui é a segunda versão que eu quero mostrar pra vocês Essa aqui é usando o duelo favorito A skill do duelo favorito Que cria a fusão miraculosa na mão Essa skill é muito boa Muito poderosa O que deixou esse deck absurdo de forte Foi a skill Mas beleza Então a gente tá rodando aqui Eu não lembro se eu ter comentado Mas a primeira versão a gente tava usando A comprar sentido vento Pra poder comprar o extrato Agora nessa daqui É usando o duelo favorito Tá Primeiro Esse deck aqui ele perdeu muita consistência Porque pra ele funcionar A gente tem que usar um líquido só E aqui no extra deck A gente tem que usar Um news corajoso Então isso diminui bastante A consistência do deck Então pra tentar melhorar um pouco isso Eu tô rodando ainda duas fusão news aqui Porque dá pra fazer o soca fofo com ele e tal E então Só que A ideia aqui agora É abusar do efeito aqui do calice proibido Tanto é que você quiser rodar três calices Eu acho interessante também Já que você dá o calice proibido No próprio soca fofo E daí ele começa a causar dano no oponente Já que você tem poucas formas de vencer de fato Aqui agora Você pode estar usando aqui Eu tô usando aqui Dois homens chamalados também Pra dar uma forçada Aqui no meu extra deck Que eu tô rodando aqui O news grandioso Mas eu preciso da topeira E eu ainda não tenho a topeira Tá vendo? Mas se você tiver Coloca a topeira aqui Que você vai poder fazer ele de boa E te ajudar Então de resto aqui Tá mais tranquilo Tô rodando duas DD curva aqui Pra tirar cartas chatas Do oponente ali do cemitério Tô rodando uma carta dessa aqui Que é o enterro de outra dimensão Pra buscar Recuperar cartas do banimento E buscar aqui O próprio soldado líquido de novo Jogar ele pro cemitério E tá com um banho de novo Com ele pra comprar mais cartas E usando o corte do karma Que o corte do karma bane Então o corte do karma É uma carta que teoricamente Vai começar a ganhar mais jogo Por causa dos links Então banir os links É interessante Então Essa aqui é a versão Não mudou muita coisa O deck ainda joga Só que ficou um pouco mais lento E perdeu um pouco de consistência Beleza? Bora lá Vamos dar uma olhada No replay que eu separei aqui Também Bora lá pro segundo replay E pegamos um Dr. Crowley Eu no começo Eu achei que pudesse ser Mecanismo antigo Mas vocês vão ver Que não era não Que era um deck de Metal Fuse Beleza? Eu tenho esse pequeno azar De sempre abrir com dois nils na mão A gente quer esse bicho lá No deck E ele não fica lá E só vem na mão Mas beleza O cara tava de Metal Fuse E a mão dele não tava tão boa Ele não consegue fazer muita coisa Mas mesmo assim Ele ainda consegue combar Ele ativa ali a fusão Coloca Essa fusão aqui Que rouba Teoricamente rouba o monstro Da gente do campo Ele ativa ali o efeito Destrói a magia Pra trazer a fusão rápida E daí ele fica preparado ali Pra roubar o meu bicho E parar meu campo Mas beleza Então Consegui comprar um Um Stratos Eu ativo a skill Jogo um Nils e um Stratos Lá pra vala Ah, um Nils e o Stratos Um Nils e o líquido E daí eu faço a fusão aqui Eu faço um Soca Fofa aqui O Cavaleiro Nils Banindo o líquido Pra ele comprar a carta E me dar uma vantagem Eu descarto outro Nils Busco aqui um reforço do exército Busco outro Stratos pra mão O Stratos é sempre bom Porque você vai Ele sempre entra buscando cartas Eu ativo aqui Pra destruir Pra forçar ele Ativar E eu acho que ele achou Que o Stratos dava alvo Ele perdeu a fusão de bobeira Ele tenta roubar o meu bicho Mas aí eu dou Um Cálice Pra negar o efeito dele Causo a destruição dele aqui E ainda seto aqui O Karma Cut Mas aí o que que acontece Eu tava com o botão desligado Por vacilo que eu desliguei o botão Eu podia ter dado o Karma Cut Nesse espelho de socorro E teria evitado esse problemão Mas beleza Ele ativa aqui Destrói pra trazer a magia de fusão Quando ele der a magia de fusão Eu bano uma carta Ele não vai conseguir fazer fusão Pra tentar forçar ele A parar o combo dele Então quando ele ativa a magia de fusão Eu dou o Karma Cut E bano a carta dele Ele perde a fusão Só que aí ele recicla ela E compra uma carta E a carta que ele compra Por incrível que pareça É uma carta que dá um combo louco pra ele Ele faz o Induck aqui Eu não esperava por isso Induck Ele comprou o dragãozinho ali Que ressuscita do cemitério Eu falei Meu Deus Olha o que que esse cara fez Aí ele fez o dragão de segurança Ativa o dragãozinho aqui Pra trazer um monstro normal pro campo Ele coloca o monstro normal E quita Porque o dragão de segurança Ele precisa ter um link na seta Então não conseguiu voltar pro jogo Mas um pequeno vacilo Que eu tava com o botão desligado E não dei o Karma Cut No coelho de resgate Quase que faz o cara voltar pro jogo Bom galera Essa aqui é a terceira versão Que eu separei do deck E atualmente Essa aqui é a minha versão preferida É a que eu tô gostando mais De jogar com ela Ela tem um combo legal Ela tem uma sinergia legal Que dificilmente você briga com essa versão Mas quando você briga também Vixe É foda você voltar pro jogo Mas dificilmente acontece Qual é a vantagem dessa versão aqui? Você tem cartas que já entram em campo Ativando efeito Que é o caso do Stratos Que busca uma carta Ou destrói uma carta É o caso do Sólido aqui Que ele entra puxando outro monstro Pro campo junto com ele Se é da normal dele Ele puxa o Stratos Então isso já vai trigando mais efeitos E aqui você consegue Nessa versão você consegue Rodar dois líquidos Pra facilitar teu combo Você tem aqui o Homem em Chamas Que busca polimerização pra mão Se caso você precisar E ela não tiver Mas pra isso eu tô rodando Três copas aqui Pra já tentar começar o duelo Com uma na mão aqui Tem o DD Curvo aqui Dois DD Curvo Pra tentar limpar ali Tirar cartas-chave Do cemitério do oponente Mas o problema desse deck Pra mim aqui Ainda é o Extra Meu Extra tá muito ruim Por exemplo Eu só tenho um Amanhecer Então eu tô indo atrás do segundo Uma hora que eu pegar o segundo Eu vou colocar aqui No lugar de algum Desses Exceeds aqui Mas o dois Amanhecer aqui É bem interessante Se você tiver outras cartas Também pode colocar Eu coloquei aqui Um Tringode aqui Só porque se der pra fazer ele A gente faz Mas é bem difícil fazer Mas caso dê pra fazer A gente faz De resto aqui Tô usando uma fusão De cada elemento Só pra facilitar a vida Teoricamente A gente tem Tem play aqui Pra jogar contra Os outros decks Beleza? Então Essa é a versão Por enquanto Tô gostando bastante dessa Vou testar outras Ainda tem uma outra versão Com uma outra skill Que você desce o new Sem precisar pagar tributo Ela também é muito legal Já que ela busca A polimerização E a super pole pra mão Então é bem interessante Ela pode ser legal também Ainda não testei ela Depois eu vou testar Talvez eu traga um vídeo Só dela Porque eu acho que ela também É bem forte Mas beleza Essa aqui é a versão Que eu tô jogando Se você quiser Testar aí também Ela é bem legal Bora lá então Eu vou mostrar o replay Que eu separei Bora lá então Pra próxima versão aqui E pegamos um Crow aqui Então era um deck E aqui E aqui ele faz uma carta Ele bater no Stratus Ele também não consegue combar Ativa que destruiu a carta dele E era a Cautertrap Dos Blackwing Muito brabo isso Agora eu ativo Aqui o Homem Chamas Pra buscar a polimerização E aí sim começar a combar Agora eu consigo começar A forçar a carta dele Eu não tenho ataque Exceto o meu MST aqui Então ele vira meus dois monstros pra baixo Ele compra o MST Da MST no MST Não tem problema Bateu aqui Destruiu Agora eu consigo destruir A carta dele Então Agora ativa aqui Eu invoco o Sólido O Sólido desce o Stratus O Stratus vai buscar Uma carta pra mão E eu busco O outro Homem Chama Que aí vai ficar mais fácil E aqui agora Eu consigo fazer o Exceed Vou fazer o Rebelião Acho mais vantajoso Vou dizer o Rebelião aqui Então Bato num Ele Quando ele destrói alguém Ele compra uma carta Beleza Então Bato aqui E deixo ele só com 1300 de vida Ele compra uma carta Aqui ele ia voltar pro jogo E esse MST tá guardado aqui Desde o começo do duelo E eu destruo a carta dele Pra ele não voltar E daí ele quita Então O duelo se estendeu um pouquinho O bicho que ele fez É muito chatinho Mas Dá pra jogar E Vai lá Se dependendo do deck Que você for enfrentar Você consegue vencer Então é isso galera Essas são as três versões de Hero Que eu tô jogando E que eu tô testando Essa última É a que eu mais gostei De jogar por enquanto Depois da Bandlist É a que mais me agradou Mas Deixa aí nos comentários Pra eu saber Qual que foi a versão Que você mais gosta Ou que você tá usando Sei lá Qual que é a versão Que mais tá te agradando Depois dessa Bandlist Beleza Deixei que a gente troca uma ideia Ainda tem a outra versão Que provavelmente eu vou trazer Um vídeo só pra ela Que é a versão lá Que o Nils desce em tributo Provavelmente eu vou trazer um vídeo Só pra falar dela Que ela Aparentemente Ela é bem legal Beleza Então Valeu Obrigadão Todo mundo que assistiu até aqui Tamo junto Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau